Uma pesquisa mostrou que 58% dos pais não passam o tempo que gostariam com a família, mas a maioria tenta compensar aproveitando pelo menos as férias e os fins de semana. Momentos como este, brincando com os meninos, são raros na vida de Celso, médico que faz plantões e queria ter mais tempo para estar com os filhos. Passo o mínimo de tempo com eles, mas tento o máximo, às vezes, reverter essa situação, fim de semana, períodos e feriados. Num dia a dia corrido, buscar os pequenos no colégio pode ser uma forma de manter-se mais perto deles, ainda que nem sempre seja tão fácil conciliar horários. Sempre que eu estou de folga, venho pegar eles, não abro mão não. Dispensei até o transporte escolar para reduzir as despesas e a presença dos pais, eu acho que é importante. Uma pesquisa feita por uma consultoria de recursos humanos ouviu 157 pais brasileiros. 58% deles não passam todo o tempo que gostariam com a família por causa das obrigações do cotidiano. Quase 35% disseram que gostariam de fazer mais passeios com os filhos. Mas quando perguntados se já se afastaram do trabalho alguma vez para ficar mais com as crianças, 83,9% afirmaram que não. Se ainda são raros os pais capazes de abrir mão do trabalho para se dedicar exclusivamente ao cuidado dos filhos, muitos já conseguem adaptar e reorganizar a vida profissional. Assim, sobra tempo para uma presença mais constante em casa. Foi o que Gabriel fez. O funcionário público passou a dobrar a jornada em dois dias da semana para ficar livre nos outros. E assim acompanhar o cotidiano de Rodrigo, de 10 anos, e de Lucas, de 15. A esposa, como tem um cargo de direção, ela não poderia abrir mão de trabalhar os dois turnos. E como eu tenho essa flexibilidade no meu trabalho, nós optamos que eu ficasse em casa, nesse período que eu posso, ajudando as crianças e ajudando os afazeres de casa mesmo, como almoço, nesses dias que eu estou, ajudar com a arrumação da casa. Para os meninos, ter o pai em casa com mais frequência tem sido muito importante. Ele me ajuda no dever e também é muito mais presente na minha vida. Posso ter a ajuda dele nas atividades de casa, nos estudos, na minha vida, no cotidiano, poder conversar com ele sobre assuntos que eu não tinha com quem conversar quando ele não estava me presente. Não tem preço e são momentos que vão ficar tanto para mim quanto para eles, e é isso que a gente pode passar para eles, que é o amor, o carinho e a educação com eles. E para quem não pode abrir mão do batente para dedicar mais tempo aos filhos, não é preciso carregar culpa. O mais importante de tudo é a qualidade do tempo que você tem com seus filhos. Você não precisa ter 3, 4, 5, 10 horas. E se você tiver, por exemplo, no seu dia, você trabalha 10 horas por dia fora de casa, mas se você chegar e passar meia hora com ele e der atenção e fizer um cuidado, essa culpa pode ser aliviada com esse tipo de caminho aí.